Olá Flávia, olá a todos e para você pai que tem o seu filho na rede municipal de ensino o período de matrículas e rematrículas já está aberto. Eu vim aqui na Secretaria de Educação e vou conversar com a Silvia Félix ela é responsável pela documentação, ela vai explicar para a gente como você faz para fazer essa rematrícula ou a matrícula do seu filho da rede municipal. Silvia, para esclarecer para a população, como que é feita essa organização de matrícula e rematrícula aqui na rede municipal? Na verdade, nós primeiros fazemos uma organização interna, nós temos o processo de rematrícula que são para os alunos que já são da rede, então todos os alunos que já são da rede municipal tanto o CEMEIS quanto a escola, eles têm esse processo de rematrícula que inclusive está terminando hoje e muitos pais ainda não fizeram, esses pais correm o risco de perder a vaga para um aluno novo depois então é bom que eles venham e façam a rematrícula. Terminando a rematrícula, nós começamos o processo de matrícula dos alunos novos quem são esses alunos novos? São os alunos que estão ou vindo de mudança, ou vindo do particular ou de alguma outra escola, que não está ainda na rede municipal de ensino. Você vê frisando então para esse pai que não veio aqui na secretaria fazer a rematrícula tem grandes chances aí que perde a vaga mesmo? Isso, com certeza. Não é a nossa intenção, né? Mas nós temos todo um período de rematrícula, que até seria até hoje, mas é claro que os pais que não fizeram eles podem fazer ainda, não tem problema nenhum. A partir do dia 12 de novembro, nós iniciamos o processo de matrícula nova e aí, né, eu não vou poder segurar a vaga desse aluno que não fez a rematrícula então a vaga dele passa a ficar à disposição. Então, para esclarecer para esses pais, quais são os documentos necessários na hora de vir aqui para fazer a matrícula? Tanto na rematrícula quanto na matrícula, tá? Os documentos, eles são os mesmos. Então, nós pedimos a certidão de nascimento da criança comprovante o documento do pai, né? RG, da mãe do responsável atestado de vacina esse é um documento que nós só pedimos para as crianças da educação infantil e esse ano é uma lei, tá? Então, todas as instituições vão ter que pedir de todas as idades, até mesmo nas escolas estaduais Então, o atestado de vacina quem não foi ainda colocar suas vacinas em dia por favor, pais se encaminhe até o posto, né? Coloquem a vacina em dia e peguem esse atestado porque nós temos necessidade dele para matrícula Uma cópia, um comprovante, né? De residência, de preferência o da Copel, tá? Se por acaso eu não tiver o comprovante da Copel no meu nome eu posso trazer um outro uma carta, alguma coisa que vá naquele endereço junto para comprovar no meu nome Se ele for participante do Bolsa Família ele deve trazer uma declaração, tá? Que ele recebe o Bolsa Família A cópia do cartão do SUS que por causa do programa PSE, né? Na escola a gente também já tem que passar e fazer esse cadastro E algumas escolas pedem foto Aí os pais até questionam por que dar foto mas é porque a gente coloca na ficha de matrícula coloca na pasta da criança, né? É mais fácil para identificar Isso não impede que se ele deixar essa foto ou algum documento que ele não vá fazer a matrícula Nós podemos fazer a matrícula e aí ele vai ter um prazo para regularizar O Silvio, esclarecendo para a população sobre a questão do transporte Teve recentemente um novo cadastro E fala para a gente como que ficou isso sobre o transporte desses alunos Às vezes o aluno mora ali num bairro onde tem o CEMEI tem a escola ali do município mas esse pai ficou usando o transporte público para enviar esse filho para outra região da cidade Como que ficou essa situação? Realmente nós estamos em fase de recadastramento do transporte escolar É uma organização necessária É uma organização que precisa ser feita E realmente quem vai ter direito ao transporte é quem realmente mora longe da escola As crianças de zona rural E se realmente eu moro num lugar onde tem escola eu tenho que fazer opção por aquela escola ou me responsabilizar pelo transporte do meu filho Então assim gente, tem muita gente que ainda não veio fazer esse recadastramento É muito importante porque em 2019 não vai utilizar o ônibus sem esse recadastramento porque vai ter um documento de identificação Então quem não veio ainda pode vir Nós estamos atendendo aqui estamos fazendo esse recadastramento E depois desse recadastramento vai ser feita uma análise para ver quem realmente tem direito Não é porque ele veio fazer o recadastramento que ele vai ter o transporte Vai ser feita uma análise por uma comissão e vai ver realmente a distância ele precisa ou realmente não esse aqui tem escola próxima ele não precisa do transporte Realmente vai ficar só para quem tem necessidade Vai ser tudo analisado E aproveitando então deixa aí para a população qual o horário de atendimento aqui da Secretaria de Educação? Nós estamos atendendo da 1 a 5 atendendo a população Esse recadastramento está sendo feito diariamente Esse recadastramento da mesma forma que o recadastramento do CEMEI ele vai ser constante terminando agora nós vamos fazer a maioria dos alunos que já usam o transporte depois os alunos que entrarem na rede que vão precisar do transporte também vão ter que vir fazer esse recadastramento e não vai ser uma coisa que vai ser só agora e depois vai acabar De acordo com o que as pessoas forem precisando nós vamos fazer esse cadastro não tem problema nenhum mas precisa vir porque sem a carteirinha não vai entrar no ônibus 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 não vai entrar na rede